O presidente Lula determinou que aconteça um voo para a repatriação de brasileiros que queiram deixar o Líbano por conta da escalada no conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah. Ainda não há uma data definida para essa operação acontecer. A gente vai lá para Brasília para falar ao vivo com a Lohane Castro, que tem os detalhes para a gente. Lohane, bom dia para você. Já existe um plano ali para fazer essa repatriação? Bom dia, Wilker. Bom dia a você que nos acompanha. Olha só, não tem uma data, mas há expectativa. De acordo com o ministro Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, o primeiro voo já deve sair neste final de semana. A gente só não sabe se vai sair no sábado ou no domingo, nem o horário, mas a expectativa é que saia o quanto antes e repatriando cerca de 230 pessoas. Depois, outros voos devem ser agendados de acordo com as demandas. A decisão foi tomada após uma conversa do presidente Lula com o chanceler Mauro Vieira, que estão no México, onde estão para acompanhar a posse da nova presidente, Cláudia Schenbaum. Além do uso do próprio aeroporto de Beirute, que até o momento continua aberto, o governo brasileiro também mapeia a possibilidade de usar bases aéreas operadas pela Rússia dentro do território da Síria. Além disso, não está descartada uma outra possibilidade, que é tida como mais complexa, que é a retirada dos brasileiros pelo Chipre. O país faz fronteira marítima com o oeste do Líbano. Só que, neste caso, seria bem mais complexo, porque o resgate teria que envolver as vias terrestres, marítimas e também aéreas. A FAB será acionada para essa ação de repatriação. Ela já tem aeronaves à disposição e também já tem um plano de voo para essas áreas que serão realizados os resgates. Enquanto isso, a Embaixada do Brasil, em Beirute, segue colhendo informações sobre os brasileiros que querem deixar o país. A comunidade do Brasil no Líbano tem, segundo o Itamaraty, cerca de 21 mil pessoas. O Líbano tem sido alvo de bombardeios aéreos por Israel, que mira alvos do grupo extremista Hezbollah em território libanês. Os ataques têm atingido também civis e dois brasileiros já morreram desde a intensificação dos ataques em 20 de setembro. Ontem, Israel intensificou a ofensiva e invadiu o Líbano por terra, deixando a situação ainda mais preocupante e fez também com que outros países, como a Alemanha e outros países da Europa, já retirassem representantes de embaixadas e outras pessoas das suas nacionalidades de dentro do Líbano para que não sofram com essa guerra. Wilker? Tá certo. Pessoas que já estão sofrendo, quem está lá no Líbano, os moradores não têm essa possibilidade de voltarem para casa, como o caso desses embaixadores que você mencionou aí com certeza estão passando por muita dificuldade, essa operação de repatriação é importante, né, Lohane? Porque eu estava pesquisando agora de manhã, uma passagem do Líbano para o Brasil pode custar até 25 mil reais. Imagine só, inviável, por exemplo, para uma família de quatro, cinco pessoas, né? E sem falar que não tem voos disponíveis, né? Exatamente, e quando a pessoa consegue, ainda é um valor assim que é inviável, claro, para grande parte das pessoas. Então, tomara que essas pessoas que têm o interesse de voltar para o Brasil tenham essa possibilidade o mais rápido possível. Obrigado pela participação. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.